Você alguma vez já buscou a ajuda de um psicólogo para entender o seu comportamento e sua relação perante os acontecimentos da vida? Quem vai ao psicólogo gosta e indica o serviço. Afinal, a psicologia tenta ser capaz de compreender o comportamento do ser humano analisando suas ideias, valores e emoções. E quase sempre faz bem se entender melhor, não é? Nós conhecemos casos em que a psicologia ajuda milhares de pacientes pelo mundo, mas nem sempre é assim. Infelizmente, conhecer com profundidade a mente humana permitiu que alguns psicólogos usassem das suas técnicas de forma bastante antiética. Por isso, eu sou Antônio Boco e apresento para você hoje 4 formas cruéis de usar a psicologia para o mal. Número 1. Questionar a própria realidade. Você conhece o termo gaslighting? O seu significado vem do famoso filme Gaslight, sobre um marido abusivo que fazia uma guerra psicológica contra sua esposa. Uma das técnicas cruéis do homem era diminuir a frequência das lâmpadas da casa do casal. E caso ela reclamasse ou comentasse alguma coisa, ele defendia que ela estava imaginando coisas, ficando louca ou coisas do tipo. Assim, a mulher acabava por questionar a sua própria realidade, acreditando mesmo que estava errada. Tornando-se mais fácil de ser controlada. E acredite, este tipo de comportamento existe até hoje. Existe um livro, Gaslighting, The Double-Wayming, Interrogation and Other Methods of Covert Control in Psychotherapy and Analysis, que conta a história de um psicólogo criador de um culto no qual abusava sexualmente de seus pacientes. Ele tentava manipular os pacientes e até os cônjuges deles. Em um dos casos em que o marido de uma paciente comentava com o psicólogo sobre estar preocupado com as consultas da mulher, ele alegava que o marido estava fora da própria realidade, tentando controlá-lo. Número 2. Hipnose com falsas memórias. Hoje em dia, grande parte dos psicólogos não acreditam em memórias reprimidas. Para eles, quando você entra de cabeça em uma sessão de hipnose, não recupera nenhuma memória passada. O que pode acontecer é um pouco pior. Uma falsa memória pode ser implantada na sua cabeça, te fazendo acreditar que aquilo realmente tenha acontecido. Certa vez, um psicólogo, ao tentar ajudar um paciente com sérios problemas, utilizou da recuperação de memórias nesse processo. E sabe o que aconteceu? O paciente descobriu memórias supostamente reprimidas, indicando que ele teria cometido um homicídio contra um homem inocente. O paciente acabou enfrentando uma batalha judicial, mas felizmente não foi preso. A investigação concluiu que não havia nenhuma chance de evidência contra o homem e que aquela memória teria sido implantada. Número 3. Privação sensorial. Em 1950, um psicólogo chamado Donald Hebb decidiu testar nos seus estudantes uma teoria bem esquisita. Segundo ele, se uma pessoa fosse privada de qualquer estímulo sensorial, o cérebro começava a enfraquecer e, claro, funcionar de forma menos eficiente. O professor chegou a pagar 20 dólares para os estudantes todos os dias para participar do estudo. Mas o resultado foi terrível. O psicólogo colocava os alunos para usar óculos escuros, fones de ouvido emitindo ruído branco e uma espécie de roupa que limitava o tato. A ideia era submeter o teste aos alunos por várias semanas seguidas, mas isso não foi necessário. Os participantes tinham o comprometimento cognitivo alterado e ficavam altamente sugestionáveis durante o processo. E de forma muito rápida. Donald não tinha a intenção de maltratar e torturar ninguém. Mas tudo mudou. E quando outro psicólogo chamado Evan Cameron decidiu inventar alguns métodos de privação sensorial no tratamento dos doentes, Evan acabou executando os experimentos em pacientes que não tinham escolha. Ele também usava remédios para deixar os pacientes em estado sugestionável, tentando controlá-los. Evan foi processado pelos seus crimes. Número 4. Excesso de estímulo sensorial. Essa técnica foi muito utilizada na Bahia de Guantánamo, nos Estados Unidos. Bom, o excesso de estímulo sensorial pode envolver ruídos muito altos, luzes piscando e outros efeitos que dificultem para a pessoa pensar ou reagir a situações básicas. De acordo com alguns psicólogos, estimular alguém mais do que ele pode aguentar é tão eficaz quanto tirar todos os estímulos. E uma pessoa nesse estado se torna facilmente manipulável. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu te espero na próxima.